Como ser aprovado no visto? Eu sei que muita gente tem medo de ir pra entrevista de visto que é necessário pra você entrar em outros países e tem medo porque muita gente é negada e eu vou falar pra vocês porque que essa galera é negada e o principal, o que que você precisa fazer pra ser aprovado e eu vou te dar duas maneiras pra isso uma maneira praticamente garantida e uma outra maneira ali que é... vocês vão ver, vocês vão ver, quem ficar até o final aí vai saber Fala meu povo, trabalho ajudando brasileiros a irem pro exterior desde 2013 já foram mais de 10.500 alunos meus aprovados para intercâmbios gratuitos pra estudar de graça na América do Norte, Europa, Ásia e Oceania e até hoje todos os meus alunos foram aprovados, todos, 100% foram aprovados no visto e por isso que eu resolvi fazer este vídeo pra ajudar vocês não só com dicas teóricas mas com coisas práticas e que estão funcionando neste exato momento até porque muita dica da internet é de 10, 20, 30 anos atrás e obviamente nem funciona mais e tem muita agência de visto que você paga mil, dois mil, cinco mil reais e eles utilizam essas dicas antigas da época dos incas e dos aztecas e o seu visto é negado porque eles não se atualizaram não conta esse segredo pra ninguém, mas é um negócio pra você ficar ligado primeira coisa, a gente tem que entender quais tipos de vistos existem no exterior toda vez que a gente for pro exterior a gente vai precisar tirar algum tipo de visto eu vou explicar pra você como que funciona você vai primeiro tirar o seu passaporte que é como se fosse o seu CPF internacional é um caderninho e esse é o caderninho que você vai aplicar pra vistos de cara você vai ter dois tipos de países, países como Estados Unidos, Canadá, Japão, Austrália que você precisa tirar o visto com antecedência então você vai marcar uma entrevista, vai levar um monte de documentação vai preencher um formulário e aí você vai, por exemplo, nos Estados Unidos você vai dois dias pra entrevista, então é pra tirar foto, pegar suas digitais e no outro você vai conversar com um funcionário do governo dos Estados Unidos ele vai olhar no seu rosto, o cara vai ver as suas micro expressões faciais e vai rastrear toda a tua vida com um algoritmo de inteligência artificial ali que ele tem que é tipo do FBI e da CIR e ele vai te dizer se tá aprovado ou não esse é o primeiro cenário e tem outros países, como por exemplo países da Europa em que quando você chega no país é que você faz essa entrevista pra visto de turismo então se você comprar hoje uma passagem pra Portugal chegando em Portugal você vai ter que fazer uma entrevista você vai sair do avião, você já vai direto ali pra conversar com os policiais com o pessoal do governo, eles vão te fazer perguntas quanto tempo você vai ficar aqui, o que você veio fazer, etc e se tiver alguma coisa estranha eles vão te mandar embora a gente chama esse processo de deportação e vão colocar você ali numa blacklist de qualquer maneira, sempre que a gente vai pra um outro país a gente precisa tirar o visto quando a gente vai pra esses países da Europa com curta duração um mês, uma semana, voo de turismo e esse visto que você tira chegando na Europa, por exemplo que você pode fazer ali na hora, depois que desembarca do avião é o de turismo, de curta duração, geralmente até 3 meses é o único tipo de visto que você pode tirar saindo do avião que você pode tirar lá na frente todos os outros tipos de vistos são iguais os vistos dos Estados Unidos, do Canadá, do Japão você precisa tirar com antecedência, beleza? e aí a gente começa a avançar o nosso papo aqui porque, vamos pegar Estados Unidos só os Estados Unidos tem mais de 150 tipos de visto e a galera acha que só tem visto de turismo ou só tem visto de estudo ou só tem visto de trabalho ou só tem green card mais de 150 tipos de visto e se você quer ser aprovado aqui tá o primeiro erro muita gente não faz a menor ideia de que isso existe e daí o que ele faz? ele aplica pra um visto qualquer porque na hora de você preencher a aplicação é você que escolhe o tipo de visto que você quer e só de você escolher o visto errado já era, acabou vai ser reprovado vai ter que fazer o processo de novo e aí fazer pela segunda vez dá muito mais trabalho porque você já tem um X ali no seu nome você já foi reprovado uma vez então nesse cenário aqui não é tentativo e erro não até porque é caro vai fazer uma aplicação pra visto nos Estados Unidos facilmente, dependendo do visto vai ser mais de mil reais só pra você tentar o visto, né? então é importante já fazer tudo certo de primeira pra não pegar esse X no seu nome aí, né? porque a segunda tentativa vai ser mais difícil mas o principal financeiro é pra você não jogar dinheiro no lixo se você for tirar o visto de turismo que é o visto mais negado da atualidade no mundo inteiro, tá? no Japão, na Austrália, nos Estados Unidos, no Canadá até mesmo quando você chega na Europa que você tem que fazer o visto de turismo no processo quando você sai do avião é o visto mais negado de todos e eu vou te explicar depois um visto que é muito bom que é o que todos os meus alunos são aprovados vou falar pra você aqui, então fica ligado o problema do visto de turismo são as comprovações e essas comprovações elas começam antes da entrevista elas começam no formulário e a galera, eles são muito chatos ao ponto de qualquer micro erro ele vai fazer você ser reprovado inclusive os erros que às vezes por falta de conhecimento você nem sabe o que você tá cometendo e aí as pessoas mentem pra você ah, é que você precisa de um vínculo no Brasil mentira é que você precisa ser rico precisa de muito dinheiro mentira ah, isso aconteceu porque você não tem trabalho mentira isso aconteceu porque tua família é muito pobre mentira isso acontece porque você é empreendedor você não tem cérebro tudo isso é mentira, tá? inclusive mentiras criadas por agências que, como falei no começo não sabem fazer o processo de hoje utilizam técnicas de 1990 quando nem existia celular e internet e aí você é reprovado ela fala ah, porque é sua família são mentiras que te contam você só vai ser reprovado no visto se tiver erro na aplicação se 100% tiver correto você vai ser aprovado acabou e aí você tem que entender o que é certo e o que é errado afinal a gente tá falando do visto que mais reprova que é o visto de turismo e eu vou te dar alguns exemplos alguns países da Europa pedem que você tenha um seguro de saúde internacional e você tem que comprar a parte alguns cartões de crédito como esses digitais que existem no Brasil e os cartões black dão de graça pra você se segura e você tem que apresentar caso seja pedido e se você não mostrar esse seguro de saúde ele pode reprovar porque você não cumpriu uma regra exigida um outro exemplo vamos falar do visto dos Estados Unidos que é muito comum as pessoas quererem tirar você entra no site pra iniciar a solicitação de visto você tem que preencher um formulário de várias páginas e numa das páginas você tem que selecionar o visto só de você escolher o visto errado já era e muita gente confunde porque por exemplo vai ter o visto B1 e vai ter o visto B2 e vai ter o visto B1 barra B2 e os três são vistos de turismo e aí qual que você vai tirar pro seu turismo? não sei depende do propósito da sua viagem só você sabe mas só de você errar essa micronumeração porque os três não estão escritos é visto de turismo só de você errar e escrever o B1 ao invés do B2 já era você foi reprovado porque você errou porque você escreveu errado percebe que não é um negócio pra você fazer correndo de qualquer jeito? qualquer erro se você errar a data de viagem você fala que você vai viajar no dia 1 de janeiro e aí quando você vai fazer a entrevista ele pede quando você está planejando entrar? ah, vou entrar no dia 2 acabou foi reprovado porque eles vão entender que você mentiu em um lugar no formulário se diz que ia entrar no dia 1 no outro se diz que ia entrar no dia 2 e tem muitos erros até bobos que a galera comete a galera erra o nome às vezes a galera está escrevendo rápido ali no computador erra a data de nascimento às vezes você tem dependentes pra quem é pai, mãe e esquece de colocar que você tem filhos daí o cara vai lá no sistema e fala ah, essa pessoa está mentindo pra mim ela está mentindo dizendo que não tem filhos mas acabei de ver aqui no registro que ela tem dois filhos é assim que a galera vai interpretar e obviamente vai negar o seu visto dependendo do visto além de data de chegada data de retorno eles podem fazer perguntas como quando foi a sua última viagem e se você não for lá no seu e-mail no seu celular resgatar a data exata e você errar você foi no dia 15 de outubro mas você não sabia se você coloca qualquer dia vai ser reprovado até se você errar o nome do hotel que tu vai ficar cada micro detalhe conta aqui é uma vírgula que vai fazer você ser reprovado e eu vou falar um erro aqui que é bobo mas que muita gente comete quando você vai tirar o seu passaporte quem tem mais de dois sobrenomes é meio aleatório se você tem quatro sobrenomes pode acontecer de first name seu primeiro nome ficar um nome e os outros três virar sobrenome e pode acontecer dos três virar primeiro nome e um virar sobrenome por que que eu tô falando isso? só de você colocar diferente de como foi estabelecido dentro do seu passaporte se no seu passaporte tá escrito que você tem dois nomes e dois sobrenomes você tem que colocar sim porque qualquer outra variação vai fazer você ser negado a maior causa de reprovação de visto não tem nada a ver com todos os fatores que a galera mente pra você tem a ver com a sua falta de atenção ou pra muita gente não é nem sua culpa é a falta de conhecimento e por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui pra tu nunca mais sofrer com visto negado pra você fazer o negócio certinho e aí vai ter a segunda etapa você preencheu o formulário em qualquer país do mundo que você for Japão, etc agora a galera vai olhar pra tua cara e o pessoal é bom cada micro expressão que você fizer ali os caras vão avaliar e aí eles vão olhar pro teu rosto e vão fazer perguntas ele não tá com o seu formulário na tua frente e vão te fazer perguntas ó que dia que você tá planejando chegar mesmo errou o dia já era tá reprovado ah é qual que é o hotel que você escreveu que você ia ficar mesmo reprovou qual que é o visto que você tá tirando escreveu o B2 aí na hora falou B1 reprovado qual que é o seu nome mesmo você vai falar seu nome tem dois nomes né esse é o meu nome né qual que é o sobrenome cada micro detalhe vai ser analisado tanto na parte teórica que é o formulário quanto na parte da entrevista se você acertar isso daí que pode ter certeza 90% do caminho seja avançado mas agora eu quero falar de uma outra técnica tá porque nenhum aluno meu faz esse processo aqui que eu acabei de falar pra vocês e é uma técnica que eu não posso falar por você porque eu não posso prometer isso e garantir isso na internet mas eu posso falar pelos meus alunos até hoje 100% de mais de 10.500 alunos meus que foram pro exterior Estados Unidos Europa Ásia Oceania todos estes que eu citei com bolsas de 100% então foram estudados de graça durante ensino médio graduação mestrado doutorado estágio programa de um dia até programa de oito anos né todos eles foram aprovados no visto porque eles foram em vistos especiais que são os vistos que não são vistos de turismo e eu vou te explicar como tirar esse visto do jeito certo porque se você entrar hoje no site do governo do Japão e tentar tirar um visto de estudante você vai ser reprovado se você tentar tirar um visto de trabalho nos Estados Unidos agora você vai ser reprovado se você tentar tirar um visto de qualquer que seja você vai ser reprovado porque o visto de turismo é o único visto que você pode tirar sem comprovações o que eu quero dizer com comprovações se você quer estudar nos Estados Unidos você só consegue tirar o visto depois que você foi aprovado no programa na universidade na escola na faculdade mestrado doutorado no programa estudantil e olha só pra você ver como é a burocracia a escola e a universidade que você foi aprovado vai mandar uma solicitação pro governo do país no mundo inteiro o governo vai assinar o diretor da escola o responsável internacional vai ter três assinaturas a sua de um representante educacional da instituição que você vai e do governo dos Estados Unidos e é só com essa carta que você consegue ter seu visto aprovado a mesma coisa pra trabalho por que tem tanto brasileiro que tenta tirar visto de trabalho na Suíça e não vai conseguir porque o visto de trabalho ele é emitido somente depois que você fez a entrevista foi aprovado a empresa assina manda um formulário pro governo o governo aprova e não é todo mundo que o governo vai aprovar porque ele vai fazer uma baita dual diligence na empresa ou seja ele vai fazer um raio X se a empresa tá inconforme porque obviamente se a empresa tá devendo se ela tem algum histórico de maltrato de funcionários a mesma coisa pra universidade se não é um lugar seguro o governo nem vai permitir que seja aprovado e só depois a carta vai pra tua casa e aí você assina e depois você leva lá e você começa a tirar seu vídeo de trabalho qualquer outro tipo de visto especial é quase uma carta de entrada pra tu entrar no país você só precisa preencher o formulário certo e apresentar essa carta de aprovação essa carta de aceite e se você não tiver essa carta é visto negado na hora quero entrar nos Estados Unidos pra trabalhar aplica pro vídeo de trabalho sem trabalho vai ser reprovado quero entrar no Canadá pra estudar não tem a carta de aceite de uma escola faculdade vai ser reprovado na hora quero ir pra Europa pra fazer meu mestrado não tem a carta vai ser reprovado na hora esse é o visto mais fácil de tirar porque você vai ter uma chancela da faculdade uma assinatura do governo e vai chegar tudo pronto na tua casa pra você só apresentar e você só vai ser reprovado se você errar alguma bobagem no formulário e tem gente que erra qual que é o endereço da empresa que você vai trabalhar e tem gente que erra qual que é o nome do diretor que assinou a tua carta vai estar escrito isso essa pergunta vai ser feita e aí você não sabe o nome não sabe o e-mail dele e é só olhar a carta é só pegar a carta ah esse é o nome e você vai colocar a mesma informação lá sacou e é por isso que o visto de turismo é o visto mais reprovado da atualidade porque é o único visto que não tem carta é o único visto que você vai simplesmente na cara e na coragem sem contar que é o pior visto porque é um visto que você não tem nenhum benefício você não pode trabalhar não pode estudar você só pode gastar dinheiro por isso que o visto de turismo existe pra você pegar o seu dinheiro e gastar em outro país vai gastar na Disney vai gastar em Paris vai gastar em Tóquio em Nova York qualquer benefício que você queira você não vai conseguir ter com o visto de turismo você quer estudar quer trabalhar quer estudar e trabalhar quer ter possibilidade de morar no país quer ter um monte de benefício quem é pai pode cadastrar o filho nas escolas gratuitamente na Europa inteira nos Estados Unidos Canadá pode botar vacina no filho a saúde gratuita e um monte de outras coisas você vai ter um monte de benefício pra quem faz visto especial estudo trabalho residencia e um monte de outras variações são mais de 150 variações só nos Estados Unidos então cabe a você escolher que tipo de visto você quer é o visto de turismo escreve aí quero turismo então se prepare muito bem pra ele é um visto especial pra você ficar mais tempo mais do que 3 meses 6 meses estudo trabalho etc então primeiro vamos conseguir uma carta e aí a última etapa do processo é o visto só depois que você já foi aprovado em tudo ah mas eu não sei como que faz então me chama aqui eu te ajudo tem uma mentoria que treina brasileiros pra serem aprovados em vagas fora pra você trabalhar na gringa e ganhar em dólar trabalhar na Europa e ganhar em euro pra você estudar de graça nos Estados Unidos no Canadá onde você quiser ensino médio faculdade mestrado doutorado tudo isso tem bolsa de 100% você quer fazer seu estágio fora eu te ajudo quer fazer um intercâmbio de inglês de espanhol de francês de coreano são mais de 10 mil alunos meus aprovados desde 2013 que eu preparo dentro da minha mentoria vai ser um prazer te treinar você pode clicar aqui embaixo e fazer a sua pré inscrição pra você ser aprovado em boas instituições de ensino e em boas empresas os meus alunos ganham bem tem aluno meu recém formado ganhando mais de 15 mil dólares por mês nos Estados Unidos e aluno meu recém formado ganhando mais de 6 mil dólares por mês em países ali como Portugal que depois procura na internet quanto que a galera ganha aí por que eles ganham tão bem alguns trabalhando 6 horas por dia porque eles fizeram o processo do jeito certo eles entram pela porta da frente sem ilegalidade sem fazer tudo errado e de qualquer jeito a gente só trabalha com quem quer fazer o processo certo e ter os melhores resultados lá fora o nosso objetivo é fazer as pessoas mudarem de vida pra ensinar coisa ilegal pra ir de qualquer jeito e depois só sofrer lá fora você não precisa de mim tem um monte de gente na internet ensinando se você quer aprender do jeito certo vem comigo que vai ser um prazer cuidar da sua trajetória internacional e te ajudar a pegar bolsas pra economizar até 100% da sua jornada fora beijo do sensei até a próxima valeu